Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Renata pensa em ler a carta. Gonçalo conversa com a égua. Matias se aproxima. Gonçalo fala para o filho que Jerônimo quer a égua na fazenda. Matias insinua para o pai que o vingativo não é um bom marido. Gonçalo pede para o filho fazer o traslado da égua. Matias informa ao pai que não fará nada por Jerônimo. Ele assegura para Gonçalo que o vingativo não vale o que o gato enterra. O ricaço estranha o comentário do filho, pois crê que Jerônimo está fazendo Renata feliz. Matias comenta com Gonçalo que se enganou com o vingativo. Renata lê a carta. Ela não se comove. Augusto vai ao quarto de Renata novamente. Ela volta a agradecê-lo pelo resgate. Augusto pede para Renata parar de chorar. Ela o confessa que está arrasada. Renata esclarece para Augusto que errou ao se casar com Jerônimo. Ela crê que é uma idiota. Renata comenta com Augusto que não pode voltar para a capital. Ela fala para o vilão que rejeitou os conselhos dos pais. Augusto sugere que Renata more na cruz do amor. Ele ressalta que a mocinha ainda precisa se recuperar plenamente. Augusto fala para Renata que a fazenda também é dela. Ela ressalta que valoriza a amizade dele. Álvaro persegue Karina. Ele fala para ela que eles ainda podem salvar o casamento. Álvaro promete a Karina que vai mudar. Ela não acredita. Álvaro assegura para Karina que está arrependido. Ela fala para o marido que não pode se distrair. Regina e Antônio vão à capela. Ela fala para ele que se sente lisonjeada com a homenagem. Regina pede para Antônio não correr riscos. Ela o abençoa. Antônio reza. Karina alimenta Renata. A costureira fala para a mocinha que pode ajudá-la a tomar banho. Karina comenta com Renata que sente prazer em servi-la. A costureira relembra o que viu. Renata não crê que Augusto é capaz de prejudicá-la. Aurora exige que o vilão expulse a mocinha da fazenda. Augusto não se importa com a ordem da loira. Aurora ressalta que o vilão fará com que Renata fique mal falada. Augusto assegura para a loira que a mocinha não seguirá infeliz. César deixa Constanza em casa. Eles admitem que adoraram o passeio. César decide desabafar. Ele confessa para Constanza que está apaixonado por ela. Honório chega na residência. Ele interrompe a conversa. Josefina vê as fotos que Roberta tirou. As vilãs planejam acabar com o casamento de Constanza. Elas seguem dispostas a destruir a morena. Josefina comenta com Roberta que Constanza foi a mentora do contrato pré-nupcial. A morena se surpreende com a chegada repentina de Honório. O empresário sugere que César jante na residência. O jovem não aceita. Honório ressalta que não se incomoda com a amizade de Constanza e César. O jovem decide ir embora. Honório beija Constanza. Lázaro fala para Jerônimo que Carina também se hospedou na Cruz do Amor. Eles exaltam a atitude da costureira. Lázaro comenta com Jerônimo que Carina foi educada com os valores conservadores. O vingativo fala para o funcionário que um casamento nunca é fácil. Lázaro ressalta que Jerônimo não pensa como os moradores do interior. Carlos e Matilde saem juntos. Ele percebe que a empregada segue emburrada. Carlos pede para Matilde se soltar. Ela fala para ele que não quer dançar. Carlos arrasta Matilde. Eles dançam juntos e se divertem. Antônio comenta com os convidados que viveu um dia especial. Isidro ressalta que o ciumento se saiu muito bem. Antônio celebra por ter voltado a amar. Ele fala para Regina que eles ficaram juntos até a eternidade. Carla pede para a filha discursar. Regina fica sem palavras. Ela admite para Antônio que gosta do amor dele. Regina desiste de expor seus sentimentos. Ela celebra o triunfo de Antônio. Regina fala para Inês que não pode expor o noivo ao ridículo. Todos voltam a brindar. Humberto também deseja vencer o touro. Honório assiste um programa. Ele desliga a televisão. Honório não sabe se deve contar a verdade para Constanza. Ele crê que não seria perdoado pela esposa. Branca chora. Ela manda várias mensagens para Honório. Branca tenta fazer chantagem emocional com o patrão. Ela fala para Honório que quer saber mais dele. César surge em seu quarto. Ele pensa em Constanza. César retira o fone. Ele pega o celular. César não sabe o que fazer. Constanza relembra a declaração do jovem. A morena admite que César mexe com ela. Constanza crê que está alimentando o ego. Ela ressalta que não pode agir incorretamente. Honório reitera que os anos não tiraram a beleza de Constanza. Ela reage envaidecida. Honório relembra Constanza que sempre a amou. Ela sente um tom de nostalgia e tristeza. Honório desconversa. Aurora vai à bonita. Ela alarma Jerônimo. Aurora fala para o vingativo que Renata pretende morar na Cruz do Amor. Eles pensam em fazer algo. Aurora admite para Jerônimo que Augusto gosta de Renata. Eles temem que a mocinha caia nas garras do vilão. Aurora fala para Jerônimo que não pretende desistir de Augusto. Ela exige a ajuda dele. Renata toca em sua aliança. Augusto segue em cima da mocinha. Renata fala para o vilão que deu um jeito no pescoço. Ela não para de sentir dor. Augusto ressalta que Renata precisa fazer alguns exames. Ela não se opõe. Augusto beija a testa de Renata. Karina surge com um chá. Renata ressalta que a costureira já pode descansar. Karina fala para a mocinha que conseguiu um colchão para acompanhá-la no quarto. Augusto se irrita. Carlos e Matilde regressam. Ela admite para ele que se divertiu. Carlos celebra por ter alegrado Matilde. Ele fala para ela que foi muito invejado. Carlos comenta que Matilde tem um gênio difícil. Ela começa a chorar. Matilde fala para Carlos que é amaldiçoada. Ele não entende nada. Matilde revela para Carlos que já enterrou dois namorados. Ela comenta com ele que é uma espécie de viúva negra. Matilde insinua que Carlos está correndo risco ao lado dela. Renata e Jerônimo pensam um no outro. Aurora se deita. Augusto surge no escritório. Aurora sofre com a solidão. Augusto olha para os desenhos. Renata e Jerônimo não conseguem dormir. No dia seguinte, a mocinha se levanta. Renata fica tonta. Álvaro atesta que a mocinha segue fraca. Renata comenta com Aurora que está melhorando. A mocinha pede para a loira acompanhá-la no hospital. Aurora aceita. Augusto impede que a loira saia da fazenda. Ele ressalta que Aurora precisa organizar os convites da festa. Renata insiste para desfrutar a presença da loira. Augusto volta a ceder. Eulália serve os patrões. Josefina pensa em encomendar um novo vestido. Ela relata para Gonçalo que o casamento não pode ser simples. Josefina critica Renata. Gonçalo sugere que a esposa não participe dos preparativos. Josefina lê o jornal. Ela encontra algo surpreendente. Josefina insinua que Gonçalo já foi trocado por Regina. A víbora esfrega na cara do marido que a viúva está comprometida. Gonçalo se aborrece. Ele esclarece para Josefina que não teve nada com Regina. A víbora crê que Gonçalo torce pela morte dela. Josefina banca a ofendida. Ela comunica a Gonçalo que morrerá em poucos meses. Ele também lê a matéria sobre Regina. Carlos limpa os sapatos. Lázaro comenta com o galego que há muita lama na fazenda. O capataz insinua que Carlos pode fazer Matilde feliz. O galego relembra a noitada. Jerônimo aparece. Ele comenta com os demais que ninguém o diverte. Lázaro fala sozinho e ressalta que as pessoas da cidade são estranhas. Matilde insinua que Renata fará carina de escrava. A costureira conta para a empregada que é amiga da mocinha. A Karina insinua para Matilde que Carlos é um bom partido. A costureira sugere que a empregada dê uma chance para o galego. Renata faz os exames. Ela volta a ressaltar que Augusto e Álvaro salvaram a sua vida. O doutor insiste para Renata fazer um eletrocardiograma. A mocinha adia o exame. Augusto pede para Renata se preparar para a festa da colheita. A mocinha comenta com os demais que quer deixar o interior. Augusto insiste para Renata participar da festa da colheita. Jerônimo fala a sua ideia para Carlos. O galego insinua que o amigo está prestes a cometer uma loucura. Carlos fala para Jerônimo que o ajudará, mesmo que não apoie a ideia dele. Roberta comenta com Matias que eles podem viajar em lua de mel. O bonitão informa a invejosa que não está apaixonado. Matias fala para Roberta que não pretende tocá-la. Ele a esclarece que só está se sacrificando por Renata. Roberta fala para Matias que não merece ser humilhada. Ela ameaça colocar a boca no trombone. Roberta exige que Matias cumpra com todas as obrigações do casamento. Ela o informa que tem dignidade. Roberta fala para Matias que eles devem manter as aparências. Ele recua. Matias aceita a viagem. Roberta esclarece para o bonitão que também quer morar com ele. Matias fica encurralado. O bonitão cede à vontade de Roberta. Karina celebra ao descobrir que Renata não tem nada grave. Augusto sugere que Álvaro e a esposa voltem para a casa deles. Karina decide continuar de olho em Renata. Aurora gosta da ideia. Augusto mantém as aparências. Branca vai à casa de Honório. Ela encontra Constanza. A Morena conta para a secretária que Honório ainda não saiu. O empresário reencontra Branca. Ele não entende a visita dela. Branca inventa para Honório que ainda há uma pendência no negócio. Constanza sugere que o marido resolva o problema laboral. Branca ressalta que a Morena é compreensiva. Honório e a secretária ficam a sós. Branca fala para o empresário que está preocupada com ele. Honório a informa que não tem nada para falar. Eles se estranham. Branca fala para Honório que merece um lugar na vida dele. Ela exige que ele vá em sua casa. Honório comunica a Branca que só haverá na empresa. Ela decide se retirar. Jerônimo surge em uma árvore. Ele escreve nomes. Aurora alcança Jerônimo. Ela fala para ele que já está tudo pronto. Tchau. Tchau.